olá amigos do youtube hoje vou apresentar pra vocês o projetinho de como recuperar essas parafusadeiras e furadeiras da black decker que vem com bateria muito vizinha muito fraquinha com o passar do tempo elas perdem a força e te deixou na mão esse meu caso que está descarregada mas se eu carregar hoje ela amanhã mesmo ela está descarregada porque a vida útil das baterias já expirou dentro dessas parafusadeiras aqui tem essa bateria que na verdade é o case dessas outras baterias aqui de ios lítio eu fiz uma alteração tempo atrás é eu tirei essa bateria que ela fica inscrito aqui dentro apoiando esses contatos o que vou fazer hoje eu vou remover essas baterias originais de fábrica estão aqui dentro por essas aqui ó esse daqui a bateria do notebook é uma bateria já usada mas ela tem força e ainda serve para outras atividades como no caso é a nossa parafusadeira eu tenho aqui um conjunto de três pilhas ligadas em série com mais três cada pilha dessa daqui ela tem em três pontos seis volts é uma filha um pouco maior que as pilhas comuns essa tamanho a essa uma pilha chamada é 18 650 nós vamos usar três apenas dessa não usar mais seis mais três que vai dar um total de 11 volts porque essa bateria aqui ela atenção de 9,6 volts então não vão procurar não extrapolar muito valor é o valor de operação aqui a nossa parafusadeira toque vou deixar de lado aqui a parafusadeira eu vou cortar agora esses contatos isso aqui eu vou jogar para reciclagem ok agora vamos pegar aqui organizar um pouco a bancada nossas filhas de ion lítio de notebook vamos tirar as filhas aqui do case vamos cortar aqui o bmc que eu carregar que o carregador eletrônico vocês podem ver estão ligadas em série duas a duas nós vamos ter que soltar elas aqui para podemos usá-las elas em bom já desmembrei todo o peck dessa pilha essa bateria de notebook agora vou testar uma por uma para ver se as tensões estão boas porque pode acontecer que uma dessas células aqui dentro desse pé que pode ser que estava com defeito e não não tivesse a tensão total a tensão total país precisamos de um multímetro vou colocá-lo na escala de ser aqui eu coloquei os pó positivo e aqui o negativo vou começar por aqui essa daqui essa daqui ó tá com tensão muito baixa deve estar com defeito essa aqui também essa aqui está boa 3,64 volts então eu vou descartar já essas duas aqui essa outra aqui está com 364 está boa essa outra aqui 3,63 e essa aqui também está com 3,63 então essas quatro aqui estão boas ok vamos usar três delas uma dessa daqui fica guardado para outro projeto vou fazer aqui uma improvisação rápida eu vou colocá-las em série e positivo com negativo positivo com negativo vamos ver qual a tensão total 10.95 excelente excelente para a nossa parafusadeira bom pessoal vamos organizar agora nosso pack de baterias de modo que elas encaixem perfeitamente aqui no case original da black and decker eu vou marcar aqui as polaridades essa aqui é o negativo esse aqui é o positivo eu vou colocar o positivo dessa aqui é o lado do negativo dessa outra para a gente poder fazer a conexão e essa outra aqui ó lado negativo eu vou colocar mais próximo dessa daqui e aqui o positivo porque vamos vamos fazer o seguinte vamos enrolar com fita crepe para aquelas essas três pilhas se tornem uma só assim agora nós podemos soldar os terminais delas de modo que insere de modo que o total dessas três pilhas somem 11 volts vamos lá com ferro de solda atenção agora o ferro de 30 watts apenas porque essas pilhas são muito sensíveis não deixe muito a ponta de ferro encostada nas baterias para não danificá-las reparem que essa chapinha aqui que vinha conectando uma outra eu cortei mas não arranquei todas fora deixei as dobradas aqui que eu vou jogar a solta nela assim eu evito de encostar de aquecer os terminais da bateria o que vou aquecer mesmo são as chapinhas aqui tá ok e vou soldar a ponta preta no terminal negativo desta pilha a mesma coisa do outro lado no terminal positivo eu vou estranhar com solda e soldar a ponta vermelha no terminal positivo e pronto nós podemos fazer um teste rápido olha só pessoal velocidade mínima o pessoal ficou boa que o nosso conjunto de pilhas é vou fazer o seguinte eu vou agora deixá-la bem firme aqui para que ela que ela fique chacoalhando a seguir vou colocar lá no fundo aqui eu coloquei para que esse meu conjunto de pilhas fiquem firmes e não se movam colocar aqui no centro apertar bem vou parafusar os quatro parafusos e estará pronto até mais leve a nossa bateria agora pessoal vamos agora com bateria já está fechada e pronta vou testar a atenção dela a ponta positiva aqui no terminal lateral positivo e a ponta preta no terminal negativo total 10,90 volts 10.9 volts quase 11 então já tem tudo para dar certo ok pessoal então era isso aí espero que tenha gostado do vídeo não se esqueçam sempre como peço se inscreva no canal compartilhe esse vídeo com outras pessoas nas redes sociais de vocês também e não esqueça de deixar aquele like para ajudar cada vez mais o canal crescer obrigado até a próxima tchau E aí